Como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou vos dar as minhas recomendações de quais é que eu acho que são as melhores soluções de microfones para nós podermos gravar voz em casa com a qualidade de estúdio profissional. Caso queiram gravar um podcast ou voz para uma canção ou simplesmente uma locução, estas são as minhas sugestões. Todos os microfones e placas de som que eu vou recomendar estão linkados aqui em baixo na descrição deste vídeo, portanto espereitem lá. São links para a Toman que é uma loja com a qual eu trabalho há muitos anos e de onde encomendo todo o meu material. Se o material estiver em stock vem em 4 ou 5 dias e é super de confiança, portanto usem estes links da descrição. Eu vou começar por vos sugerir as opções um bocadinho mais premium e depois vou gradualmente descer para soluções também muito boas mas que são um bocadinho mais low cost, caso vocês nesta fase não possam gastar muito dinheiro ou prefiram estas alternativas. A minha primeira recomendação é este que eu uso que é o Shure SM7B, na minha opinião um dos melhores microfones para gravar voz em estúdio, para podcasts ou para gravar voz off nos meus vídeos, portanto esta é a situação que eu uso ligado ao meu Universal Audio Arrow, portanto esta é a placa de som, o audio interface que eu uso. Esta combinação junta fica por cerca de 800, um bocadinho mais do que 800 euros, portanto se for muito dinheiro para vocês gastarem neste momento temos aqui uma situação, uma solução igualmente boa mas um bocadinho mais low cost que é este Rode NTA1 que ainda por cima vem com este Complete Vocal Bundle, o bundle inclui um pop filter, um saquinho, já o cabo XLR e ainda um tripé, portanto vocês ficam com este kit já pronto a ligar ao vosso audio interface. Se a solução do Arrow for muito cara para vocês, a minha sugestão é esta Focusrite Scarlett 2i2 da terceira geração, custa apenas 159 euros e tem muita qualidade, na verdade os press são muito bons, portanto vocês com esta combinação Rode e Focusrite já ficam muito bem servidos. Esta é uma placa que eu também tenho e também uso e recomendo vivamente. Uma terceira solução seria não usar audio interface e comprar este microfone que é um microfone de condensador USB. É um T-Bone, ou seja, é a marca branca da Tommen, mas que tem muita qualidade para o preço, portanto é uma ótima relação qualidade preço. Neste caso este bundle já vem com a aranha e vem também com esta proteção para vocês porem nas traseiras do microfone que é também um tripé, portanto vocês podem montar isto na mesa e ter o vosso microfone aqui e portanto isto é um bundle que por 111 euros cumpre as duas funções, não é? Audio interface e microfone já com o pop filter, portanto esta também é uma solução mais low cost que eu recomendo muito. Uma quarta solução, se vocês não quiserem usar o vosso computador ou não puderem usar o vosso computador ou não tiverem essa possibilidade, é este gravador da Zoom, o H4n Pro, que é como este que eu tenho na mão, o H2, são gravadores independentes que já têm microfones embutidos e que gravam diretamente para um cartão SD, portanto simplificam ainda mais o processo e no caso do H4n ele tem dois preamps com entradas XLR para o caso de vocês quererem ligar um microfone externo que já tenham ou que queiram comprar mais tarde. Portanto uma solução portátil por um preço muito, muito bom será esta do Zoom H4n. Uma alternativa ao Zoom H4n é este H2n que no fundo é a versão atualizada do meu H2 que já está descontinuado. Estes gravadores são tão bons, eu tenho este gravador há mais de 12 anos e ele ainda funciona como se fosse novo, portanto estes zooms são muito, muito bons, portanto tem o H4n e o H2 que é um bocadinho mais pequeno, mas pela diferença de preço sem dúvida que eu recomendo o H4 porque tem esta entrada, a possibilidade de ligar um microfone externo, dois na verdade até, em XLR com os press que são muito bons. Uma última solução e também com versão mais cara e mais barata será usarmos o nosso smartphone porque hoje em dia os iPhones têm a capacidade de gravar, de funcionar como se fossem computadores e já o próprio microfone do iPhone tem muita qualidade, mas se nós quisermos um bocadinho mais de qualidade podemos usar um microfone que se liga ao iPhone como este. Na verdade este microfone da Apogee, que é a minha recomendação, também se pode ligar ao computador, ou seja, também pode servir como microfone USB, podem ligar ao iPad ou ao iPhone ou ao computador e portanto vocês podem usá-lo diretamente com o iPhone e neste caso editar o vosso áudio ou enviar diretamente para o vosso cliente através do próprio telefone. O preço é equivalente ao Zoom H4n, um bocadinho mais barato, portanto, enfim, também estamos dentro desta categoria. É uma alternativa e se quiserem uma versão mais low cost ainda desta possibilidade de gravar, se quiserem uma opção mais low cost ainda para usar o vosso telefone, temos aqui este iRig Mic Cast 2, que custa apenas 55€ e possui dois microfones de condensador que vocês podem usar apenas o da frente ou o de trás ou ainda os dois ao mesmo tempo, no caso de, sei lá, precisarem de gravar uma entrevista ou algum ensaio onde queiram pôr o microfone no centro da sala. É interessante, portanto, isto é uma versão, este aqui é, de longe, pronto, a opção mais low cost de todas, mas vem com este kitzinho que traz os vossos pop filters e, portanto, estas são as minhas recomendações. Eu espero que estas sugestões vos sejam úteis. Não se esqueçam que os links para todos estes microfones estão na descrição deste vídeo. Um abraço e boas gravações! Tchau! 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 Tchau!